Os prêmios da Liga dos Campeões vão sofrer alterações para o triênio 2018 a 2021. Os prêmios da Liga dos Campeões para o triênio 2018 a 2021 vão ser alvo de alterações, segundo avança o mundo deportivo. De acordo com a publicação catalã, a UEFA e a ECA, Associação de Clubes Europeus, chegaram a acordo para as mudanças na principal prova europeia de clubes, que passará a distribuir 1.900 milhões de euros em prêmios, uma diferença de 500 milhões em relação ao anterior triênio. Por exemplo, a qualificação para a fase de grupos valerá 15 milhões de euros, enquanto cada triunfo renderá 2,7 milhões de euros. Já o empate permitirá um encaixe de 900 mil euros. O prêmio da vitória na final da Liga dos Campeões também sofrerá um aumento, passando a valer 19 milhões de euros ao clube vencedor. Além do aumento generalizado dos prêmios habituais, mediante a participação e os resultados, a grande novidade passa pela criação de um ranking histórico que distribuirá um bônus de 528 milhões, com base nos títulos de campeão europeu conquistados no passado e no histórico de resultados dos clubes na competição. Perante a criação deste ranking, as equipas terão a possibilidade de realizar um encaixe extra que, no máximo poderá ascender aos 32 milhões de euros, quanto à Liga Europa, a segunda competição do calendário. O UEFA também terá prêmios mais generosos no triênio 2018 a 2021, uma vez que terá 500 milhões de euros, mais 100 milhões que no período anterior, encaixa para distribuir pelos clubes. Música